Libra, vamos agora conferir o que os astros estão preparando para o seu signo para janeiro, valeu? Antes, porém, aquele recadinho da donacor.com.br, o site seguro, eu garanto, onde você compra cosméticos a preços espetaculares. É só acessar donacor.com.br. Alô Libriana, alô Libriano, com o sol na sua quarta casa astral, o apego aos familiares e a sua casa deve crescer. A nostalgia também vai falar mais alto. Em família, assuntos de casa serão prioridade e anunciam boas surpresas. No setor financeiro, dobre atenção ao assinar contratos, sobretudo entre os dias 6 e 25, tá? No trabalho, o desejo de estabilidade e um salário melhor vão incentivar você a se dedicar mais ao emprego. É isso aí, mete brasa, né? Parte pra cima. Na vida amorosa, você vai querer mais cumplicidade e envolvimento, mas, por outro lado, deve também controlar a sua possessividade para não se indispor com a pessoa amada por causa de ciúme, teimosia ou egoísmo, tá? Na conquista, Vênus e Mercúrio vão deixar o seu signo mais extrovertido nesse início de ano. No sexo Libra, programas caseiros e descontraídos vão reforçar a intimidade na primeira quizena. Aí, portanto, foi a previsão de janeiro para você de Libra. E para saber mais, minha amiga, meu amigo, é só navegar no meu site, né? E conferir o seu horóscopo diário e semanal. Você pode também ter acesso a um horóscopo completo e personalizado com previsões de orixás, dos anjos, horóscopo chinês e muito, muito, muito mais. É só acessar a área exclusiva do meu site e aproveitar para fazer o seu mapa astral. Valeu, valeu! Um abraço! Boa sorte pra você! E aí Obrigado.